Eu contei pra vocês, uma vez eu convenci uma menina, ela queria me comer, eu falei, coração, e eu convenci ela a não me comer, ficando de quatro, eu falei, então vai, então vamos lá, você quer me comer? Puta, Leandro, chega, como que vai ser? Você não é o entrevistado, Leandro, mas conta, conta. Juro, juro, ah, eu não tenho problema em contar. Continua, Leandro. Uma menina falou assim, vamos inverter? Ah, não. Eu falei, inverter como? 69? Qual que é a inversão? Não, não, agora eu como você. Aí eu falei, ela tá me zoando, não sei o que, e ela tava séria, assim, e eu falei, não, não, e ela, vamos. Como? Ela falou, todos os caras, mano, os caras mais gato que eu fico, pede pra inverter. Aí eu falei, ah, mas eu nem sou tão gato assim, ela, mas vamos tentar, vamos tentar. Aí eu falei assim, ó, vamos fazer o seguinte, ela falou, eu tenho um cintaralho, eu falei, vamos fazer o seguinte, eu sou cabeça aberta. Eu falei, sem cintaralho, vamos, vamos só fingir, como é que vai ser? Eu de frangaçado, aí mano, eu todo magrelo, com o pra cima, eu falei, o saco do Leandro, parece uma bola de pogobol. Isso, eu não vejo, juro, vai. Aí ela olhou, eu falei assim, então eu vou ficar de quarto pra você. Aí, mano, meu cu peludaço, assim, tá ligado, o saco pro bolo. Não venceu já. Bumo de pelúcia, né? Eu fiz a menina desistir, ela falou, pra mim deu. Quer ver o cu do Leandro, faz assim de... É isso, é isso, velho. Até eu já desisti com essa história. É, aí, viu, 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 não é tão tesão assim, cara de quarto. E aí Obrigado.